Ford Fiesta, rapaziada, foi considerado o melhor carro da Ford agora em 2023. O porquê? Hoje eu vou explicar pra vocês, então fica nesse vídeo. Estamos dentro do Ford Fiesta aqui, é, pra vocês que vão comprar um carro desse daqui. Hoje eu tô com um vídeo muito top pra vocês aí. Muito mais informações pra vocês que vocês precisam saber na compra desse carro, porque eu vejo muitos comentários até hoje sobre perguntando se esse carro ainda vale a pena em 2023. Então, bora começar esse vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado na área. Dessa vez aqui eu tô cheio de informações pra vocês que tá interessado em comprar um Ford Fiesta agora em 2023. Vocês sabiam que o Ford Fiesta foi considerado o melhor carro popular da Ford? Isso mesmo, rapaziada, foi considerado o melhor carro da Ford aí em 2023 pra você ter o porquê. Hoje eu vou estar explicando pra vocês um pouco sobre mais detalhes sobre o que vocês precisam saber sobre esse carro aqui. Tô fazendo uma série de vídeos com esse carro aqui, que super mega compensa, cara. É o melhor carro aí que eu já experimentei aí, popularzinho, que não quebra, que não dá defeito nenhum, que é um carro muito guerreiro. Então, fica nesse vídeo, rapaziada. Já peço pra você ir deixando o like. Vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. E bora pro vídeo, rapaziada. Já estamos aqui dentro do Ford Fiesta, né? Como vocês podem ver, é um carrinho muito top pro lado de dentro, né? Tanto pelo lado de fora também, né? Painelzinho lindo, bem acabado na parte do interior aqui dentro. Sabe, aqui combina com as portas, muito top, mano. Bem acabadinho, ó. Os detalhes deixam muito confortável aqui dentro. Os detalhes passam aquele tom de confortável, rapaziada. Então, bora começando mais um vídeo, a gente vai sair no carro vlog. Você é louco. O porquê será que esse carro aqui, ele foi considerado o melhor carro da Ford agora em 2023 pra você ter? O que que esse carro tem tão de especial assim? Rapaziada, eu falo pra vocês que a Ford, vocês sabem que a Ford produz bastante carro guerreiro, carro que não quebra, sabe? Carro forte, com peças fortes. E também, os carros populares, que tem o Ford K, tem o Ford Fiesta, né? Tem alguns outros modelos. Mas um modelo assim que chama bastante atenção, olha lá um Fiesta lá, parado. Aonde você vai, você sempre vê Ford Fiesta na rua. Não tem um lugar que você não vá, que você não vê um carro desse. Você pode ir, na sua cidade mesmo. A hora que você vê esse vídeo aqui, você já vai falar, pô, é verdade lugar, cara. Onde eu vou, sempre tem um Ford Fiesta parado, sempre tem um Ford Fiesta passando. E isso é real, rapaziada. Esse carro aqui foi um dos carros mais vendidos aí da Ford. Vendeu muito, rapaziada. Vendeu muito mesmo. Foi um dos carros mais procurados. E ainda continua sendo um dos carros procurados pra caramba pelas pessoas, sabe? É um carro da Ford aí que chama muita atenção aí dos brasileiros. O porquê? Ah lá, outro Ford Fiesta ali, ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Aonde você vai, tem Fiesta, cara. Então vocês podem ver que foi um dos carros mais vendidos aí da Ford Popular. É um carrinho que teve uma saída muito grande. É um carrinho que também é muito guerreiro, rapaziada. Além de ser muito econômico, ele também aí vem... Ah lá, outro Fiesta, rapaziada. Pra vocês verem que eu não tô de brincadeira, ó. Achando... Tô achando Fiesta pra onde a gente passa. É um carrinho que não quebra. É um carrinho que não dá defeito em parte de motor. É um carrinho guerreiro mesmo, rapaziada. Se fosse ruim, eu falava pra vocês que o carro é ruim. Mas o carro não é, cara. É um carro guerreiro demais. Além de ser bastante econômico aí. Fazendo uma quilometragem muito boa aí. Tanto em rodovia quanto em áreas urbanas. Ele também é um carro que não vai te deixar na mão, sabe? Ele não vai te deixar na mão. Ele é um carro que não apresenta defeito nenhum em parte elétrica. Assim, parte de dentro, sabe? Parte de porta, parte de coisas elétricas. Assim, ele não apresenta muito defeito. A única coisa, assim, que já deu algum probleminha ali que acontece, né? Que a Ford... Eu acho que devia melhorar algumas coisinhas nos carros mais antigos da Ford. São parte de arrefecimento, né? Que parte de mangueiras. Que as mangueiras não são muito reforçadas. Então, se você pegar um Ford Fiesta, vale a pena você se reforçar, né? E dando uma olhada aí numa mecânica. Ou comprando umas mangueiras novas e que tá colocando no carro. Isso aí vai ajudar muito, cara. Parte de mangueira, sabe? Mangueira estoura. O Ford Fiesta aí, ele tem um arrefecimento muito grande aí. Ele esquenta muito mais. E acaba... As mangueiras originais aí acabam não aguentando muito, cara. Então, eu falo pra vocês que você comprou um Ford Fiesta, vai lá e troca as mangueiras do carro, sabe? Mangueira de água, dessa parte, sabe? Aquele carro ali é turbo, mano. Só pela puxada que o cara deu ali e o bagulho foi chamando, deu pra ver que é turbo. Mas não é um carro ruim. É um dos melhores carros aí que a Ford fabricou aí, carrinho popular aí. É um dos melhores. Você não vai se arrepender de estar comprando um carro desse. A hora que você comprar, você vai falar assim... Pô, garro. Você falou um negócio aí, cara. E realmente seguiu aí os protocolos aí de melhores carros. Quem tem, cara, quase não vende. Se você for atrás de alguém que tá vendendo um Fiesta aí... Mano, quem tem não vende. A não ser que o cara vai comprar um carro mais novo, um carro dos topzão, sabe? Aí os caras vendem. Mas não é um carro aí que tem uma fama de... Tipo assim, as pessoas querem vender ele por ser um carro bomba. Não é. É um excelentíssimo carro. Tem uns que tem ar-condicionado. Esse daqui só tem direção hidráulica. E também os dois vidros da frente ali elétrico. Ele não tem ar-condicionado. Porque eu vou até fazer um vídeo pra vocês explicando por que não compensa você colocar ar-condicionado num Ford Fiesta 1.0. Acho que muitos de vocês têm essa dúvida aí. Muitos de vocês querem pôr o ar-condicionado no 1.0. E muitos de vocês até imaginam, né? Quem não conhece muito sobre carro pergunta... Pô, será por que o Ford Fiesta ou alguns carros 1.0 aí não vem portando aí o ar-condicionado? Por que os carros 1.0 não vem portando o ar-condicionado? Muitas pessoas devem ter essa dúvida aí, né? Então eu vou estar explicando pra vocês o porquê, o que que acontece... Que esses carros aí não tem o ar-condicionado, rapaziada. Pra muitos que tem dúvida, olha o Ford carro. Eu vou estar explicando com mais detalhes pra vocês, né? Vou passar aqui na ruinha. Mas, excelentíssimo carro. Tem o Ford Fiesta 1.6 também, que é um carro... Um super mega carro. Esse daqui é 1.0 Super Charge. Ele é o turbo de fábrica, né? Que o pessoal fala aí, um turbinho de fábrica. E é um carro excelentíssimo pra você ter também. Eu já expliquei sobre o Super Charge aí. Um pouco sobre... Nos vídeos. Então vale muito a pena. Tem muito vídeo com o Ford Fiesta no canal. Então vale muito a pena vocês estar conferindo. Vocês estão... Vocês dão uma olhada lá no canal lá. E ver lá um pouquinho mais sobre esse conteúdo aí. Vocês vão gostar demais, rapaziada. É um carro guerreiro, mano. É um carro que não quebra. É um carro aí que você pode pegar a rodovia tranquilo. Pra quem gosta de economia no dia a dia. E quem gosta de conforto em um carro 1.0. Um carro que não bebe muito. Um carro que não dá problema aí. Você não vai ter dor de cabeça. Aí de o carro não pegar e tudo mais. Parte por Ford Fiesta, cara. Que é um excelentíssimo carro. Eu vi muitos comentários aí essa semana. Sobre o pessoal perguntando. Será que compensa o Ford Fiesta em 2023 agora? Sim, realmente Super Mega Compensa. Um dos melhores carros que a Ford produziu. Popular. De verdade mesmo, rapaziada. Pode comprar sem medo. Você não vai se arrepender. E vocês... Viu também, né? Que... Aonde você vai... Sempre você vai ver o Ford Fiesta. Pra vocês verem que eu não minto. Só no começo do vídeo eu já mostrei alguns pra vocês. Parado. Pra vocês verem que realmente eu não tô mentindo. Não tô falando abobrinha. Né? Esse modelo do Ford Fiesta aqui é o hatch. Né? Muitas pessoas gostam do sedã por ser um porta-mala maior. Mas esse daqui não deixa desejar também no porta-mala dele, rapaziada. Não é tão pequeno também. Né? É o carrinho aí. Bem guerreiro. Carrinho top. Vocês vão gostar demais. Então, pra mulherada. Pra rapaziada também. Que vai comprar um Ford Fiesta. Pode comprar aí sem medo, cara. Sem medo mesmo. Se vocês acharem um modelo Super Charge. 1.6. 1.0. Pode comprar que é um excelentíssimo carro, rapaziada. Excelentíssimo. É. Pra quem tem dúvida aí sobre o Super Charge. Ou 1.0 normal, mano. O Super Charge ele é o turbo de fábrica. Então ele é um excelentíssimo carro. Pra quem tem dúvida aí pensando que o Super Charge é um modelo bomba. Não. É um dos melhores que tem. Saíram poucos. Sabe? Exclusivos. São carros exclusivos. E bem acabados. Mas é isso, rapaziada. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o Ford Fiesta. Vocês deixam nos comentários. Tá? Eu vou estar trazendo aí vídeo. Esclarecendo algumas coisas. Algumas dúvidas. E algumas coisas que vocês realmente precisam saber sobre esse carro aqui. Fechou? O pessoal aí que está chegando aí com várias dúvidas, mano. Deixa nos comentários que eu faço vídeo. Trazendo, explicando pra vocês. Com mais detalhes. Pra vocês aí. Na hora da compra do seu carro aí. Se dá bem, cara. Fechou? Então é isso, rapaziada. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilha o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais o nosso canal aqui no YouTube. E é isso. A gente não para de gravar. Obrigado a todos aí. De coração mesmo. E é sem palavras, rapaziada. Arruma 30 mil inscritos. Logo, logo a gente vai bater esse número. Então sonhado. Fechou? Tamo junto. É nóis. E fui, rapaziada. E foi, 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 rapaziada. E aí